Aqui atrás está passando o último vídeo que eu subi no canal e isso já vai fazer um ano. E eu praticamente depois parei de postar vídeo. Vou contar pra vocês o que aconteceu. Uma breve história. Fala meus queridos, tudo bem? Andrei aqui mais uma vez ou até que enfim de volta depois de praticamente um ano sem postar nada aqui no YouTube, sumido das redes. Vim aqui pra passar pra vocês um pouco do que aconteceu. Já adianto, nada demais, nada de grave aconteceu, apenas muito trabalho e muitas mudanças. A começar por Casa Nova. Sim, depois de 3 anos lá morando junto com o Felipe, lá na Senhora da Hora, agora me mudei com a Glau aqui pra Maia. Sim, aqui na Maia, um pouco mais ao norte. Hoje eu não vou entrar nos detalhes, só vou contar por cima o que aconteceu e depois cada coisinha que eu mostrar pra vocês hoje eu quero fazer um vídeo em separado mais detalhado. E por falar em mudanças, a primeira mudança foi casa. Depois de 3 anos lá morando com o Felipe, saí e vim morar aqui na Maia junto com a Glau. Alugamos um apartamento. Não vou entrar em detalhes, como eu falei antes, vai fazer um vídeo separado sobre isso, que é bem interessante. Mas o que eu posso adiantar pra vocês é que a Maia é um lugar muito bom pra se morar, nós estamos gostando muito, nosso apartamento é bacana, é bem quentinho, é bem iluminado, tudo que a gente queria e depois eu conto mais. Segunda coisa, temos novos moradores junto conosco, Charlinho e Poncha. Sim, nós adotamos dois gatinhos e também vai ter um vídeo separado sobre todo o processo. Nós pretendemos até mostrar pra vocês o lugar onde nós adotamos, né? Vai que alguém se compadece também e adota mais uns bichinhos. Eu e a Glau sempre tivemos bichos no Brasil, óbvio, né? Aqui não. Mas uma das nossas merdas era a partir do momento que morássemos sozinhos, ter os nossos bichinhos e aqui estão eles aqui, bem bonitos, saudáveis. E devido a mudança de casa, porque tudo gera custo aqui, e principalmente mudança de casa aqui em Portugal não é fácil, é difícil de achar, tínhamos que guardar um dinheiro e pra guardar dinheiro não se viaja. Então praticamente não viajamos esse ano, porque só fizemos uma viagem. Na verdade, desde esse vídeo foram duas viagens, teve meu aniversário em Barcelona. Tem vídeo, calma, eu tô com esse vídeo praticamente há um ano pra editar, eu não editei ainda. E em fevereiro agora de 23 nós fomos pra Madeira. Sim, fomos conhecer a Ilha da Madeira. Espetacular também, vai ter vídeo, eu tenho que tirar um tempo pra editar e mostrar pra vocês esse lugar espetacular que é a Madeira. Em setembro tem o aniversário da Glau, já temos uma viagem marcada, vamos revisitar um local que quando nós fomos, faltou muita coisa pra conhecer, e nós vamos revisitar e pra conhecer tudo dessa vez. E em novembro tem meu aniversário, também já tem viagem marcada, um lugar que eu quero conhecer desde que eu cheguei aqui na Europa. E é um sonho que eu vou realizar, mas vai ser em novembro apenas. Dito isto, trabalho. Questão de fotografia, vídeo, tá fluindo, não tanto quanto eu gostaria, mas ainda tem bastante eventos. Como vocês sabem, ou vocês não sabem, na verdade eu vou contar, eu trabalho muito com casamentos, e aqui em Portugal é muito sazonal. O pessoal deixa pra casar mais primavera, verão, porque no inverno é muito frio e chove muito. Então praticamente não há casamentos de novembro até meados de abril, em compensação nos meses seguintes há muitos eventos. E bom, é como eu me viro. Também estou fazendo uma outra fonte de renda, tem um vídeo também esse que vai rolar depois, e sobre trabalho seria isso. Tenho me consumido bastante no meu tempo, até por isso de postar pouco. Eu tinha voltado a treinar jiu-jitsu, e além disso eu comecei a competir também, e participei de duas competições, onde tive êxito, ganhei minha categoria nas duas. E tenho uma meta traçada agora, por final do ano e início do ano, que também vai ser um outro vídeo separado. Enfim, gente, é um apanhado do que aconteceu na minha vida. Estou bem, estou muito bem na verdade, não tenho queixas. Agora tem meu canto, tem meus bichinhos, tem meu trabalho, tá fluindo. Com o tempo as coisas se ajeitam, e eu quero mostrar pra vocês agora tudo em detalhes. Não nesse vídeo, mas nos próximos. E voltar a postar com frequência, né? Que tá me faltando um pouco de disciplina pra postar com frequência. Eu tenho, sei que eu peco muito nisso. Dito isto, se você chegou nesse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, porque vai vir muito conteúdo interessante. Se você é meu inscrito, deixa o like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo, porque eu preciso desse engajamento novamente, pra voltar a crescer. Bati 12 mil inscritos, coisa que eu nem sonhava. Agora já perdi alguns, voltei pros 11,800. Mas enfim, acontece. Dito isto, meu muito obrigado, e espero vê-los em breve novamente. Até já. Tchau. 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 Tchau.